Tô andando com flagrante em cima Ela me quer, mas não quero sua mina Usa essa droga, ela quer balinha Trip de baile, cannabis sativa Rock lock com bala no pote Pique caro, deixa o pai forte Essa puta, ela tá molhada Quer minha grana e joga na cara Jogadinho que essa fosse cara Senta forte, nunca quer parar Aperta um gosto de fumaça Jogadinho que essa fosse cara Senta forte, nunca quer parar Aperta um gosto de fumaça Essa puta, ela quer sentar Louco chapado no baile, bala Espera no camarim, safada Essa puta, ela quer sentar Louco chapado no baile, bala Espera no camarim, safada Isso aqui tá tipo, oh, oh Senta no meu quarto tipo, vá, oh Tapa, não gosto, leva de secar, oh Isso não é droga, é remédio Bandido que é bandido, não namora, para Vindo vale mais, não vale nada Sabe que isso é remédio, baby do que cura o dedio Vim correndo, vim de longe Seu da rua, Rolf Lone Cajado de Nike, no Picoca, velho Jordan Ataque Felipe, hoje eu tô vendo as águas Nesse azul eu fiz meu nome Ela já conhece o homem Rainha do job, sempre senta forte Tô andando com sua grande em cima Ela me quer, mas não quero sua mina Usa essa droga, ela quer balinha Trip de barriga na pizza ativa A Glock com bala no pós Pois que cara, deixa o pai forte Essa puta, ela tá molhada Quer minha grana e jogar na cara Jogadinho que essa fosse cara Senta forte, nunca quer parar Aperta um gosto de fumaça Jogadinho que essa fosse cara Senta forte, nunca quer parar Aperta um gosto de fumaça Essa puta, ela quer sentar Loco chapada no baile bala Espera no camarim safada Que essa puta, ela quer sentar Loco chapada no baile bala Espera no camarim safada Tchau 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 Tchau